Fim de ano chegando e o movimento na rodoviária é intenso, né? A Associação Brasileira de Transportes Rodoviários registrou um aumento de pouco mais de 20% no número de viagens, né? Roberto Tomaz... Gente, quando eu vejo essas cadeirinhas da rodoviária aqui de Valdado, me dá uma vergonha de falar que eu moro aqui. Roberto Tomaz e Hector Nascimento foram lá no... é chamado de terminal, né? Terminal Rodoviário pra conferir e trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. Faltando poucos dias para a entrega da primeira parte da obra na rodoviária de Governador Valadares, o movimento de viajantes no terminal de embarque e desembarque registra um volume maior de passageiros. Os destinos mais comuns, por enquanto, cidades da região leste. Eu gosto de viajar, né? Igual eu tenho filha que mora fora, Paula Afonso. Agora, só que esse ano eu não vou mais em Paula Afonso, porque ela está bem passar o ano novo comigo, né? Aí eu tive que vir aqui em Valadares, porque amanhã é a formatura de minha filha. Sempre você está na estrada? Sempre eu estou na estrada. E vim até ter o flotando com o meu filho, né? E foi pra Belo Horizonte. Prevista para janeiro, a entrega dos novos guichês, banheiros e plataforma de embarque, os responsáveis pela execução usam um jogo de cintura para não paralisar os trabalhos da concessionária e nem as viagens. A gente está preparado, acreditamos que o movimento este ano vai ser de 20% a 30% maior. As passagens aéreas estão muito caras, o que ajuda os ônibus. Então a gente acredita que a partir do dia 20 o aumento em usuários vai ser da ordem de 30%. Para a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, 20,6% a mais de viagens, o que corresponde a mais de 1 milhão de trajetos e também 42 mil destinos. São números muito expressivos. Nossa região tem um crescimento previsto bom nos próximos 5 anos. O transporte já vem melhorando. O transporte interestadual já teve um crescimento muito bom. O transporte intermunicipal, onde engloba nossas linhas, ele mantém uma média e tem uma perspectiva de crescimento. A empresa já está fazendo novos investimentos. Em breve está chegando carro novo. Segundo a pesquisa da Abrat, os feriados prolongados de 2023, as altas tarifas aéreas e até a temperatura climática incentivam o mineiro a viajar. Eu estou indo para Peçanha hoje. Vou ficar uns 5 dias lá. Estou indo para a roça. Descansar? Descansar um pouquinho a mente, né? Sair um pouquinho desse calor aqui, porque lá é mais fresco, né? Bora, passear um pouquinho. E aí E aí E aí Obrigado.